Os nossos artistas mais antigos foram tudo embora, já se foram para o além, os melhores, os mais famosos. É mesmo, e nesse rol a gente pode incluir logo de cabeça assim Luiz Gonzaga, né? Ah, sem dúvida, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Lindu, Severino Januário, Gerson Abdias, é mole? É, mas de repente eles estão fazendo forró lá para cima, né? Não, não, eu não acredito. Você não acredita não? Não, morreu, acabou. Gremilda não é produto da mídia, Gremilda é produto do talento dela. Eu acho que as três mulheres do Nordeste que agitaram mesmo o meio do forró, dessa ala antiga, fomos nós, Marinesa e Anastasia Gremilda. E ela é o nome de Sergipe Aracajú. Olha aí meus amigos de todo o Brasil. Gremilda tem nome, Gremilda tem um trabalho, Gremilda tem uma carreira, já lançou inúmeros discos, Gremilda já caminhou por esse país inteiro, então ela merece um pouco de respeito. Porque uma pessoa que dedicou sua vida à música, à cultura, à alegria, ao lazer, até um pouco da safadeza do brasileiro e das brasileiras, Gremilda, para mim, é uma mistura de ontem, de hoje, de amanhã. Depois desse sucesso, dessas músicas assim, maliciosas, mudou alguma coisa em sua vida? Mudou. Pelo menos aumentou o cachê. Então você, minha negra, minha cantadeira, minha rezadeira, mestre rezado, cantora do povo, vaqueira, você é Gremilda, é tudo isso, você é o Nordeste, você é a voz do Nordeste e essa voz não pode morrer.